Silves, no Algarve, começou a fazer a recolha seletiva de resíduos porta a porta. O projeto piloto é o único na região e inclui a recolha de fraldas, sem custos adicionais para o contribuinte. Os municípios portugueses teriam até ao final do ano passado para assumir a gestão de biorresídios, mas nem todos o estão a fazer. Boa noite, tem lixo? Boa noite, sim, tenho ali à porta. Ok, obrigada. É desde janeiro a nova rotina de 400 famílias no Conselho de Silves. Para quem o lixo é recolhido porta a porta? É de segunda a sexta-feira. Estão a mandar bem, não há problema, já não tenho o trabalho de ir ali desfejar. E em cada noite da semana é deixado à porta um tipo de lixo diferente, num de cinco mini contentores que a autarquia entregou em cada casa. Há para cartão, plástico, vidro indiferenciados, mas hoje é a vez dos biorresídios, que é como quem diz restos de comida recolhidos duas vezes por semana. Nós nesta zona piloto, nós passámos de uma taxa de reciclagem de aproximadamente 12% para cerca de 80%. Utilizamos duas viaturas, uma elétrica que recolhe praticamente todos os resíduos e temos uma viatura pesada de 10 metros cúbicos e essa sim para recolher o plástico. Nós temos já fixado em local visível o dia das recolhas e portanto é mais uma tarefa para acomodar, mas que foi completamente integrada na vida familiar. E é muito mais agradável nós termos a rua limpa e no lugar dos contentores termos árvores, que é muito mais agradável e estamos a contribuir para a sustentabilidade. O projeto piloto de recolha seletiva porta-a-porta quer expandir-se por todo o Conselho de Silves enquanto estuda a frequência da recolha e a dimensão dos contentores, sendo que em alguns bairros o excesso de biorresídios pode ser depositado em compostores comunitários. Para já o município decidiu que também as fraldas são recolhidas à parte, sem agravamento na fatura do contribuinte. Ao colocarem estas fraldas, iriam colocar eventualmente nos indiferenciados. O município de Silves resolveu assumir essa mesma recolha. Os custos associados então às fraldas, atendendo às características dessas mesmas famílias e atendendo também à produção, à vulnerabilidade das próprias famílias no caso de terem acamados ou não. Portugal tem pouco mais de um ano para atingir a meta de 55% na reciclagem dos resíduos urbanos. Em 2024, todos os municípios do país estão obrigados à recolha dos biorresíduos.